Aqui no município de Brotos eu conheço com uma palma da mão, porque a gente cresceu aqui dentro. Me colocaram a pedir de qualquer, qualquer coisa que precisar eu estou à inteira disposição. Os melhores horários são no início da manhã e no final da tarde. Uma dica bem legal é tentar fazer a trilha o mais quieto possível, porque como aqui tem bastante macaco prego, quando você faz a trilha em silêncio eles chegam próximo e é muito lindo. Nós temos uma lenda do cipó depois das seis horas. Você passar por cima do cipó, você se perde dentro da mata, você não consegue achar o caminho de volta. É o cipó de fita, né? Aqui a gente conhece também como escorregador de macaco. Toda parte dessa serra que a gente está vendo, todos os vales têm uma sequência de cachoeira. Aqui na Cachoeira de Andorinhas, você chegando entre nove e nove e meia, você consegue ver formando um belíssimo arco-íris. Com certeza Santa Maria eu acho mais bonita. Você tem uma borda infinita que você olha o horizonte e você começa a perceber que você é bem pequeno. Essa sensação eu acho que é incrível. Toda vez que eu vou entrar no meio do mato, eu peço permissão e toda vez que eu vou sair, eu agradeço. A Cachoeira de Andorinhas